Arquiteto de profissão, mas a música sempre foi a sua grande paixão. O nosso convidado hoje é rapper, mas tem experimentado fazer novas vibes e por acaso tem ficado muito, 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 muito bem. Ele é membro de um dos maiores grupos da nova escola e que por acaso já tivemos aqui dois dos seus colegas e foi um espetáculo tremendo. E ele não fez diferente e tenho certeza que vocês também vão gostar. Então, senhoras e senhores, fiquem com a musicalidade de Fábio Freitas, da Young Family. Fábio Freitas Aqui na casa dos pengas, com a banda Mães Quente de Angola. Let's go! I'm, любим, любим, lovin, 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 lovin. Oh, I'm living my life I don't have to justify That's my lifestyle My status is so high Olha como tarro mammo nuvola Da consigo atarempase angola Chilling with my niggas You know it You do you I do me Leave my love Don't judge me, please Oh, oh, oh Don't judge me, please Oh, oh, oh Da consigo atarempase angola Oh, oh, oh Chilling with my niggas You know it You do you Oh, 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 oh I do me Leave my love Don't judge me, please Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Chilin' with my niggas, you know it, know it, know it You do you, I do me Let my Lord Don't take me Bye Chilin' s.'s Chau boy, Fábio Freitas na B older, tô aqui na casa dos pengas Bau, tenho 27 anos, tô a ficar corta Esse ano, dia 21 de abril, faço 28 Tchau, bom Fábio Freitas, vem de um cinto muito bonito, com muitas praias, Benguela, eu sou de Benguela, de Benguela, Benguela, Rua Egas Munins, para quem conhece, é para Benguela, tu tens que estar lá para ver, é lindo, falar parece ser pouco. Benguela, eu saí de Benguela no ano 2011, fui para os Estados Unidos da América, e da América voltei lá, estava lá, voltei para Luanda, para Angola nesse caso, acho que 2020 se não me engano, 2020, estou gostando de Luanda, uma cidade movimentada, cidade de pessoas, de jovens mesmo, que querem estar num hustle, porque aqui ficar parado, yes, certo, foi nos Estados Unidos, onde eu conheci o Lil Boy, numa casa de amigos, nesse caso do Dave Lee, Dave Lee era mais amigo do Lil Boy, nesse caso, o Dave Lee é que mete eu e o Lil Boy a fazermos músicas, porque naquele tempo eu fazia com o Dave Lee, naquela época eu fazia com o Dave Lee, e quando o Lil Boy aparece, só complementou no nosso grupo, né, de pessoas que fazem música, e depois ele viu o nosso talento, gostou, e deu-nos uma proposta de entrar para a Young Family. Olá, vou te falar uma coisa, não tem como ser arruaceiro nos Estados Unidos da América, por, I don't know, né, outras pessoas, mas, no que toca ao nosso núcleo, nós fomos sempre atarefados, porque nós fomos lá em missão de estudo, então, nós éramos atarefados, mas também tínhamos os nossos dias para esperecer, como todo jovem, e, enfim, nos encontrávamos, pegávamos as nossas bebidas, e, o curso que eu fiz lá é arquitetura, sou arquiteto. Vou te falar, eu perdi a noite, o Lil Boy não deixa mentir, me via fazer maquetes, você que é arquiteto, e nós temos que fazer desenhos, maquetes, e modelos digitais, tudo só para entregar dois dias depois. Olá, Arquídea, vou na Arquídea, é uma página nova, super nova, comecei a abrir, e, vamos lá, vai ter um like. Of course, todo arquiteto tem sonho, é, porque arquitetura, para quem não sabe, é a junção de vários pensamentos, não são vários, então, tem que ter o ateliê. Arte e ciência, até hoje há debates, se é uma ciência, se é arte, porque a ciência é exata, a arte não é exata, mas o mau do mau grupo, é o. O Ayrish falou, né? O Lil Boy falou, né? Vocês são competitivos. Bué, bué, isso é algo que existe na Young Family. Desde que entrei, por acaso já encontrei essa competitividade dentro dos elementos, porque é uma competição saudável, não é uma competição de ódio, de rancor, é uma competição muito, muito saudável, porque no fim do dia nós rimos, partilhamos de experiências, mentia, se eu dissesse que não, se eu dissesse que não, né? Desculpa. Claro, a Young Family, eu já encontrei a Young Family com uma plataforma grande. Já se falava que a Young Family era um dos melhores grupos de Angola. Então, entrar para a Young Family foi algo gratificante. É uma música, música. Primeiro, eu vou falar que música, isso já vem comigo. Mas eu descobri música porque eu fui educado num ciclo religioso. A minha mãe é muito religiosa, para quem não sabe. Então, eu desde pequeno frequentei escolas dominicals, que eram escolas religiosas, pequenas. Então, eu tenho educação da escola, educação religiosa. Portanto, e para toda a gente que vai na igreja, tu aprendes a fazer jograis, poesias, música. Tu entras no grupo musical, tu aprendes a tocar vários instrumentos. Mas eu nunca fui tocar muitos instrumentos, mas fui de cantar, gostava de cantar. E aí, epa, que soltou a minha veia artística, musical, nesse caso. Então, depois fui descobrindo, com suando o tempo, fui descobrindo, com suando o tempo, comecei a fazer minhas músicas sozinho. Olha, por acaso, quando o Liu Boy, eu conheço o Liu Boy, já tinha várias músicas. E quando eu lhe mostrei, ele falou, Eu cheguei, como é que você não bate? Você é muito fodido, desculpa a expressão. Você é muito mau. Você é muito mau. Como é que você não bate? E foi o que foi. Ele viu o meu potencial, meteu-me na Young Family, e surgiu um boom. Um boom grande. Porque eu já naquele tempo fazia coisas que aqui também não estavam a fazer. Bora ser sincero. Vim com uma sonoridade mesmo louca. Com a melhor banda da Angola. Casa dos pengas. Ela vai para a Young Family. Liu Boy, o Kennoem. Liu Fox, Ayrin Chose. Liu Mac, Dave. Let's go. Comida, what up? Dangers, what up? Meus amigos dizem ando tonto, Que por ti eu ando muito doido, Até saio, baby, saio pouco, Não falha, mas fila, Mas fila, Ai, mas fila. Mas fila, 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 mas fila. Mas fila, ai, mas fila, Mas fila, Mas fila, não é spilla, mas fila, mas fila, mas fila, mas fila, mas fila, mas fila. Songs, listen to meouth. Nossa vida. Eu tô drunk, eu tô fly, eu tô hyper, eu tô high A curtir a minha análise Telefone e toques tu, a perguntar se tu vai I'm drunk right now, baby Esses todos os dias te encorre de uma vez Como é que conseguiste o meu terminal, baby? E tu dizes que eu me comporto mal, baby Porque o que faz que não é do normal, baby? O que faz, o que faz, isso eu não sei Eu sou homem, não perco a mais estrutura Se tu faz, a vida me cura Meus amigos dizem, ando tonto Que por ti eu ando muito doido Até sair o bebê e sair o pouco Não falha Masvelã 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 Mas pila, mas pila, mas pila, mas pila, mas pila Mas pila, 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 mas pila Obrigado! É, você está bebendo aquela água, a vibe é outra, e não só, a cultura também influencia muito na música, essa é a minha mixtape, vai ser muito diferente porque é um estilo que se calhar os meus pais não tem ideia, nem lhe passa na cabeça que eu consigo fazer esse tipo de música, e o nome é Fera, Fera foi dado pelos meus amigos de infância em Benguela, porque eu fui sempre uma pessoa que não gostava de estar em segundo ou quarto, eu gostava de sempre ser o primeiro, se correr vou ter que te deixar, se andar de bina vou ter que colar mais do que você, meter rodas, se eu andar de moto vou ter que, se eu jogar futebol tenho que ser um dos primeiros, não gostava de ser quarto ou quinto, até hoje eu acho que eu tenho essa personalidade, então meus amigos falam, esse gajo é o Fera, Claro, por quê? Porque eu vi o meu potencial, eu acho que toda Angola sabe o meu potencial no rap, no trap, e eu, é tipo, estou a competir comigo mesmo, eu não, já não tenho mais adversário, então, yeah, 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 aí, I'm good, agora vou, vou fazer uma coisa que eu tenho dentro de mim, Rapaz, não, 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 não é isso, porque eu não tenho uma competição fora, eu é mais interna, tu sabe, eu não olho muito pelo, pelo que as pessoas fazem, deixam de fazer, posso, posso gostar, né, Não, 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 não é assim, porque eu acho que você, para competir com alguém, tem que conhecer a pessoa, minimamente. Epá, as vibes que eu trouxe nesse EP, é mais afrobeat e trap, né, pouco trap, porque eu queria dar mais do que as pessoas não sabem de mim, né, nesse caso, yeah, então, tem muita vibe, terra. Eu já criei muitos projetos, bué, é, para quem sabe, na Gas Station, as maiorias do projeto que tem a minha voz, eu é que criei, mas agora, mudou muito o processo de criação, porque agora, que nós estamos mais juntos, nós frequentamos mais o estúdio juntos, então, é outro, é outro tipo de clima, de ambiente. Nós sempre tivemos uma relação boa, mesmo gravando separados, porque nós sempre fomos unidos, está a ver? É tipo, é tipo, nós quando estamos à espera do verso de alguém, tipo, estamos à espera do último filme de não sei o que lá mais, está a ver? E, ah, está a saber? É assim o nosso processo. Já disse, volta a ser eu, mãe e o mal. E, ah, Dudu! Volta a ser o Fábio Freitas. Que eu e o mais fraco. Mais fraco? Deve ser o Fábio Freitas também. É, vamos falar os cinco mais fortes. Fábio Freitas, Fábio Freitas, Fábio Freitas. Mais fraco, Fábio Freitas, mãe e Fábio Freitas. FF Feira, Fábio Freitas. Eu só conheço esse Wii, vou fazer o quê? Eva, eu para gravar essa EP, eu acho que eu fiz umas 20 músicas, se eu não estou errado. 22? 22, 20, I don't know. Quanta, 20? 7, 8, 9. É, All Love, as músicas que eu não meti nessa EP, porque estão podres. É porque eu vi que era muita música só de uma vez para o People, you know? Eu acho que... Há fases. Atualmente na banda, o rap... Eu acho que o rap está na palma da mão da Young Family. Estou a te falar. Sabe por causa de quê? Niggazinho... Ain't working like us. Eles não estão a trabalhar como nós. Estão sempre com as mesmas coisas, o mesmo jumambo. Então é diferente, muito diferente. Young Family é outro level. Já vem a vida música boa, né? Não é trash. É, Pau, gostei. É, Pau, gostei. É, Pau, gostei. Olha pra mim Tu não és mutante Mas eu te vejo parece um diamante Tu brilhas paralisais num instante Do jeito que fazes é bem picante É bem picante Bendova Bendova Bendova, baby Olha pra mim Eu sei que gostas assim Bendova Bendova Bendova, baby Olha pra mim Eu te amo mesmo desde o long time Baby, desde o long time Teu body bem nice Acelera o meu cardio Entendo os teus lábios Tu sabes não sou válido Eu quero o teu body hoje Como sabes como é que há de dor Bendova 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 Bendova, baby Tudo as capta a mente Fica de quatro e olha pra mim Meu amor não faz assim Meu amor não fala quim Porque isso não vale Bendova 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 Bendova, baby Olha pra mim Eu sei que gostas assim Bendova 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 Que é Life Bendova 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 Eu não tenho o que justificar, você vê? Esse é o meu modo de vida. E a Bandova, Bandova também aconteceu. Não posso falar muito porque são músicas para adultos, não é para crianças. É um momento de pessoas adultas em quatro paredes, Bandova significa empinar, tipo Bento. Empina. Família Newboy. Seu Newboy. O Newboy está a brincar com fumo nessa hora. Inclinar o quê? Inclinação. Quer dizer, o que eu retrato na música é que estás no ato e ela fica de quatro e olha para ti. Bandova, baby, e olha para mim. Eu sei que gostas assim. e tem uma 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 Foi um momento. Estás a ver aquele momento que você pensa que tudo acabou. Estás a tentar, a esquecer. E eu não relacionamento. Ela te liga. E você já está bem estrofurado. Já estás com os bradas. Bebida mais é bebida. Boas conversas. Boa comida. E eu não... Ela liga. Para saber como é que estás. Estou bem. Estou sempre bem. Tem coisas que correm mal durante o dia. Mas vou estar sempre bem. E um conselho. Vocês que têm decepção amorosas. Se um dia vocês terminarem na vossa relação. Aprendam a desfrutar disso. Porque isso é que torna forte. Lembra que os bons momentos tornam pessoas fracas. E os maus momentos tornam pessoas fortes. Então, é sempre bom ter decepções. Você sabe? Você sabe? Ela até... Ela até vai ficar... Ela até vai ficar mal-like. Ela vai ficar mal-like. Sim, como é que você está triste. Sim, sim. Eu estou aqui. Ela vai ficar triste. Whatever. Mas você vai. Mano, você é homem. Você tem que... Ela pode ficar mais gostosa. Fica gostosa? eu também estou gostoso se eu cresço a barriga quer dizer, você há gajas que gostam há mulheres nesse termo vou usar termos bonitos há mulheres que gostam de um homem com um bocadinho de barriga e há mulheres que gostam de um homem sarado isso depende depende dos gostos se ela não gostou de ti há quem goste então, por isso é que você não te prenda tipo essa é a melhor a mulher que eu tive na minha vida não, acabou mulher é só boa quando está connosco quando não está connosco é do outro lado estuda em primeiro lugar ama autos amigos de verdade e pratica muita música porque eu acho que vai te levar para a perfeição, não prática e esse ditado é velho toda a gente sabe eu acho que na nossa sociedade hoje em dia existem pessoas que fazem loucuras para estar no auge eu não aconselharia uma pessoa nova a praticar esses tipos de ações eu aconselharia ele a ser o que é levar a educação de casa se for uma educação boa e nunca perder a sua essência que é o mais importante não conseguem ver posso boy visitar no building paguei com uma fera um dão e uma fera deixe o boy vai me visitar no building baby não some te preciso na minha life quero acordar contigo eu te juro sou tão pago tenho tantas fontes tuas no fone eu te quero na minha vida e também quero te dar meu sobrenome nosso amor voa rápido até parecer um super sony vem na minha life você que cuidas bem da minha life tu sabes fazes bem o meu taipa eu quero te dar o meu nome sendo um motobar e sabes que eu to com fome é muito dificil vou estar sempre alome o que mande faz o meu nome baby vem igual a tua espécie não tem um novo como teu não tem tu me fazes bem meu bem eu sei que és a minha cara a metade me perguntam se é verdade tu que sentes por mim vai durar uma eternidade porque eu sou dependente do teu love e esse sentimento que me morre faz que a suavidade no teu toque ai ai vem deita aqui no meu colo então vem e não vai e não vai já estás no meu rádio daqui não sai já estás no meu rádio daqui não sai já estás no meu rádio daqui não sai baby não some me preciso na minha vida quero acordar contigo baby money eu te juro sou do banco tenho tantas fotos tu hai no fone eu te quero na minha vida e também quero te dar o meu supernome eu sou amor vou rápido até parecer um supernome mais sonido tú o banco tchau 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 Obrigado.